O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Meus caros ouvintes da Rádio Universidade, vamos entrar num terceiro bloco, nesta nova fase de análise, estudos, debates sobre o ensino social cristão, a doutrina social da Igreja. Sob o Papa Francisco. O Papa Francisco representa, de fato, uma grande novidade na nossa Igreja. Uma virada profética, como foi acentuado num recente seminário, lá em Porto Alegre, em São Leopoldo, da Unicinos. E que nos lembrou que este Papa realmente vem trazer uma grande novidade de renovação, tanto espiritual como social, na nossa Igreja. Nós vimos até agora dois blocos. Um sobre o período, esse período novo do Papa Francisco, suas características principais, com a opção prevenção pelos pobres, o cuidado da ecologia e a articulação entre ecologia e meio ambiente, o cuidado com os pobres, vimos num segundo bloco a desigualdade social. Nessa questão tão fundamental, como superar as desigualdades que não se justificam. Que é uma desigualdade que é justificada. Quando a pessoa teve oportunidades iguais e um aproveitou mais, outro aproveitou menos. Mas o triste é ver, em primeiro lugar, que houve pessoas prejudicadas historicamente pelas discriminações que sofreram ou continuam sofrendo. E a outra, que também as classes sociais muitas vezes fizeram não só uma desigualdade, uma desigualdade de distribuição de renda, mas houve uma forma injusta de fazer com que as rendas ficassem muito concentradas na mão de uns poucos. E uma grande maioria ficasse com pouca participação. Vamos entrar num terceiro bloco hoje, em que vamos falar da questão ecológica. E antes então de falar da ecologia vinculada ao social, que é uma das marcas da doutrina social sobre o Papa Francisco, vamos fazer de novo esta oração neste Ano Nacional do Laicato, que nos é proposta esta oração pela Igreja, pela CNBB, neste Ano do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismos, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Ó Trindade Santa, nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. Sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e a santa transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Ó Trindade Santa, nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação à identidade, espiritualidade e missão e atuem, de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção prevencial pelos pobres. Isto vos suplicamos, Ó Trindade Santa, pela intercessão da Sagrada Família Jesus Maria José, modelos de todos os cristãos. Amém. Vamos, então, entrar neste terceiro bloco da doutrina social sobre o Papa Francisco, à luz da sua nova visão e do seu exemplo pessoal engajado de viver a proximidade com o povo cristão, sobretudo com os pobres. A questão ecológica, como vinculada à questão social. Temos aí os antecedentes, que é importante ter presentes na hora de a gente falar de ecologia. Não é de hoje que a doutrina social fala de ecologia e meio ambiente. Já o Papa Paulo VI, por exemplo, para citar um, na sua Carta Apostólica 80ª de Vênia, de 1971, olha aí, já são quase 50 anos, enumera, entre os problemas daquele tempo, a questão do meio ambiente, denunciando a exploração desmedida da natureza como um grande problema social, pois o homem arrisca destruí-la e ser ele mesmo degradado. 80º de Vênia, nº 21. João XXIII, já também, de algum modo, insinuava isso, ao falar deste cuidado que temos que ter com a criação. Mas, é mais recentemente, com João Paulo II, que nós temos uma explicitação maior da preocupação ecológica. Na encíclica Solicitudo Reis Sociales, de 1987, o Papa trata da preocupação ecológica no contexto do subdesenvolvimento. E, na encíclica Centésimos Anos, aos 100 anos da Réon Novaro, em 1991, João Paulo II qualifica de preocupante a falta de respeito com a natureza, vinculada ao problema do consumismo. claro, expoente, por sua vez, da alienação do homem nos países mais desenvolvidos. Ademais, escreve o Papa, inclui o respeito à natureza dentro de uma autêntica ecologia humana. O Papa inclui o respeito à natureza como parte de uma autêntica ecologia humana que exige o respeito à vida e à família. Vamos agora, então, ouvir o Papa Francisco. O que ele nos diz sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre a crise climática? O Papa Francisco apresentou ao mundo a sua encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Laudato Si, louvado sejas, são as primeiras palavras do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Esta carta do Papa, esta encíclica, foi publicada em maio de 2015. Olha aí, já são três anos. E quanta coisa, desde então, rolou e quanta coisa ainda temos que fazer para levar mais a fundo na prática as sugestões e propostas do Papa Francisco nesta sua encíclica. O título, já, então, desse documento nos remete ao Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, onde o santo louva o Criador pelas belezas da natureza. Esse documento foi recebido com apreço pela opinião pública internacional, ressaldado como uma encíclica verde. Isto é uma encíclica que trataria das questões ligadas à ecologia. Mas, cuidado, não foi só isso, não. Laudato Si, diz o Papa, é uma encíclica social e não só uma encíclica ecológica. O Papa Francisco fez questão de enfatizar que é uma encíclica social porque fala da questão ambiental enquanto relacionada com a questão social, com a questão da sobrevivência das pessoas, sobretudo dos mais pobres, sobretudo e da questão de maior justiça e fraternidade entre todas as classes e grupos sociais. Aqui está a grande contribuição desta encíclica, desta reflexão, na esteira, dentro daquele grande filão da doutrina social cristã. Isto é, o nexo profundo entre as agendas sociais e a agenda ambiental. Pois, tanto a experiência comum da vida cotidiana com a intervenção científica demonstraram que os efeitos mais graves de todas as agressões ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres. Quem é que mais sofre? Com todas essas degradações do mundo, da natureza, essas agressões ambientais, diz o Papa, quem mais sofre são os pobres porque eles não têm como se defender. O rico muda de ambiente, se lá tem uma poluição, o negócio ficou feio. Ah, vai embora daí, vai para um outro lugar mais lindo, menos poluído. O pobre, ele está muitas vezes preso naquele lugar e no meio de muitos outros pobres. Então, por isso, a paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas e que não se podem separar, diz Laudato Si, no número 92. Então, paz, justiça e conservação da natureza são um e o mesmo grande problema. Cuidar e guardar. A doutrina social cristã, o ensinamento social cristão, afirma que na origem da questão ambiental está a propensão da humanidade de exercer um domínio incondicional sobre as coisas. Aí está a origem desta degradação ambiental. Ah, eu uso, desperdiço, eu tiro o que eu quero, as sobras ficam aí e aí pronto. Esta maneira de pensar sem respeitar a integridade da própria criação que tem o seu sentido, que tem as suas cadeias ecológicas e se eu rebento com essas cadeias eu causo um mal muito grande. Então, isto me deve levar a questionar esta forma de nós manipularmos a natureza através de uma exploração incondicionada dos recursos da criação. Incondicionada e inconsiderada sem pensar que os recursos são limitados e que a regeneração acontece muito mais lentamente do que alguns desejam. E às vezes ela nem sequer acontece, porque já acabaram aquelas espécies que poderiam produzir essa regeneração. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco chama esse comportamento nosso de antropocentrismo despótico. Eu faço, eu quero, eu mudo, eu exploro, o resto eu largo por aí e não me interessa. Não. Isso é uma coisa absurda, né? Nós vimos isso em certas regiões onde foram feitas explorações minerais sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Ficou todo depredado, envenenado, poluído e largaram imensas crateras, como fez a Ikumi lá no Amapá. Isto é, uma incorreta interpretação, isto é, uma incorreta interpretação do mandamento do Criador no livro do Gênesis, quando Deus disse assim ao homem e à mulher que dominassem a terra. Não se pode interpretar isso de dizer que eu faço o que eu quero. Não. Eu estou aí para não dominar de qualquer modo, mas cuidando e guardando. Contra esse tipo de comportamento baseado em uma razão meramente instrumental, o Papa Francisco afirma na encíclica Laudato Si que o mundo não é um problema a resolver, mas um mistério a gozoso, a contemplar na alegria, no louvor e no respeito e num desfrute, aí sim, mas de forma pensada, cuidadosa, sem depredar, sem destruir. Então, seguindo este mandamento que está no segundo capítulo do Gênesis, Gênesis 2,15, Deus entregou o jardim não simplesmente para dominar, mas para cuidar e para guardar. Então, cuidar da criação. Este é um mote e um tema que o Papa Francisco toma muito a peito. No dia 1º de setembro, em 2016, em sua mensagem para o Dia Mundial de Oração, pelo cuidado com a criação, vejam lá, 2016, 1º de setembro, o Papa Francisco acrescentou uma oitava obra nas obras de misericórdia, cuidar da criação, porque, segundo ele, todas as obras da misericórdia convergem para o cuidado com a vida. e cuidar da criação é também cuidar da vida dos próximos. Nas obras de misericórdia corporais, o cuidado se manifesta nos pequenos gestos de respeito ao meio ambiente. Nas obras espirituais, diz o Papa, manifesta-se como um louvor ao Criador por todas as suas obras. Então, nas diversas obras de misericórdia corporal, nós somos chamados a ter essa sensibilidade e esse cuidado com a criação e com a vida do próximo, porque ele depende muito de que o meio ambiente em que ele vive seja sadio, seja saudável e que ele daí possa tirar os meios para a sua subsistência sem deixar ruínas para os descendentes. Temos que pensar também nas próximas, nas futuras gerações. Então, o cuidado com a criação é fundamental, mas sempre voltada, ligada com o desenvolvimento e o cuidado com os pobres. Então, os pobres não podem ser prejudicados. Então, vejam, meus irmãos, minhas irmãs, a doutrina do Papa Francisco é muito clara quando ela nos pede o cuidado com a criação, porque o cuidado com a criação é o cuidado com todas as formas de cuidado da vida. Então, eu quero lembrar que esse assunto também foi muito estudado hoje por várias formas de análise e estudos que estão sendo realizados sobre o meio ambiente. É importante que nós estejamos sempre muito atualizados também essa encíclica Laudato Si que nos recorda toda essa dimensão de cuidado da ecologia. E o Papa, eu quero também concluir, então, com essa citação aqui, de que temos que nos cuidar de ter uma ecologia verdadeira e aprofundada. A ecologia, não uma ecologia superficial ou aparente. Ao mesmo tempo, cresce, diz o Papa, uma ecologia superficial ou aparente e consolida certo torpor e alegre e responsabilidade, como frequentemente acontece com épocas de crises profundas que exigem decisões corajosas para cuidarmos do meio ambiente. Somos tentados a pensar que aquilo que está a acontecer isso não é verdade. Ah, os negacionistas que dizem, não, a coisa não é tão grave como não nos falando. Se nos detivermos na superfície, diz o Papa, para além de alguns sinais visíveis de poluição e degradação, parece que as coisas não estão assim tão graves e que o planeta poderia subsistir ainda por muito tempo nas condições atuais. Esse comportamento evasivo, escreve o Papa, serve-nos para manter-nos em nossos estilos de vida, de produção e de consumo. É a forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios autodestrutivos. tenta não vê-los, luta por não reconhecê-los, adia as decisões importantes, age como se nada estivesse acontecendo, escondendo a cabeça dentro da areia. Então, temos sim que partir para uma tomada séria de consciência. e sem cair no catastrofismo, diz o Papa, temos que olhar as crises sociais, mesmo financeiras, nos devem alertar para a seriedade da questão. O certo é que o atual sistema mundial, diz o Papa, é insustentável sustentável a partir de vários pontos de vista, porque deixamos de pensar nas finalidades da vida humana. Se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, percebemos-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina. então, termino com esta menção também que nós precisamos então de um evangelho da criação que nos lembre de que nós somos chamados a sermos co-criadores, cuidando dessa criação e fazendo dela realmente um objeto do nosso cuidado e do nosso carinho. por que motivo incluir, diz o Papa, na sua encíclica, um capítulo referente sobre a fé, porque a ecologia integral que o Papa propõe exige uma profunda convicção nossa que a ciência e a religião fornecem diferentes abordagens da realidade podem entrar num diálogo intenso e frutuoso entre ambas e nos ajudar não só a compreender essa realidade mas aí sim decidirmos a abraçar a nossa obrigação a cumprir a nossa parte no cuidado e no zelo com esse meio ambiente e num diálogo tanto entre aqueles que têm o pensamento o pensamento filosófico como com aqueles que atuam lá na base. No que diz respeito às questões sociais deve-se constatar isso mesmo no desenvolvimento da doutrina social da igreja chamada a enriquecer cada vez mais a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios então são esses os novos desafios que o Papa Francisco tenta responder nesta sua doutrina social cristã na época do Papa Francisco muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade Seja um missionário da evangelização participe do Clube do Ouvinte um oferecimento Rádio Universidade uma emissora da arquidiocese de Pelotas dos inimigos da vida vem ó Deus nos defender nos proteger vem